Muito que sei lá, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noroé, este é o Eu Vim de Santos. Para confirmar a compra de William Maranhão pelo Santos, o Santos em si não anunciou, mas o Bahia soltou uma nota oficial aos seus sócios em que revela que liberou o William Maranhão para o Santos, não com rescisão, mas sim recebendo 500 mil reais por 70% dos direitos econômicos. Então o Santos abriu o bolso por William Maranhão, um volante. Contrato até dezembro de 2024, a pressão que esse jogador sofre a partir de agora é gigantesca. Já julgo, previamente, claro, como mais um erro da diretoria do Santos. Torço para que esteja errado, mas vamos falar sobre isso neste vídeo. Antes estou muito feliz, muito feliz, porque minha querida Macedônia do Norte eliminou a etária da Copa do Mundo. Meus vizinhos que já me acham maluco devem me achar mais ainda, porque por volta de seis e meia da tarde, numa quinta-feira, simplesmente eu berrei gol da Macedônia aqui. Provavelmente ninguém entendeu nada e está tudo bem. E você está sabendo porque você já baixou o OneFootball no seu celular e na hora recebeu a notificação gol da Macedônia, você olhou. O OneFootball está maluco. Não estava? Não está? E seguirá não estando? Porque você baixa aqui no link da descrição e eu não faria propaganda de algo que estivesse errado. O OneFootball está certíssimo. Eu avisei dando notícias das eliminatórias e a Macedônia se classificou para a decisão contra Portugal. E já revelo minha torcida pela Macedônia contra Portugal. Meu negócio é zebra, meu negócio é o futebol continuar sendo maluco. No OneFootball você fica sabendo de tudo, inclusive amanhã as eliminatórias da África, que tem Senegal e Egito, eu vou torcer para Senegal, mas nada contra o Egito. As eliminatórias da África são uma loucura também. Só um dos dois vai para a Copa, eles se enfrentam e mata-mata, só um vai para a Copa, tem outros quatro confrontos, está certo? Com o futebol no seu celular você fica sabendo de tudo das eliminatórias, inclusive o jogo do Brasil que está para começar. Mas o assunto aqui não é esse, nem a Macedônia, apesar de que eu adoraria fazer um vídeo só sobre Macedônia e Itália, foi maravilhoso. Mas o vídeo é sobre o William Maranhão, por isso eu vou colocar um videozinho do InfoBahia, um grande site sobre o Bahia, agora. E assim, eu concordo com o Thiago Garcia, que ele faz um comentário dizendo que o William Maranhão foi uma contratação acertada na teoria, de fato foi, a gente tem que ser justo. Só que foi um volante de fato que não jogou nada, num time que quase caiu no estadual, foi eliminado de tudo. Então a torcida do Santos deve estar super empolgada com a contratação dele aí. Henrique Freire, diga. Henrique, João, além de não conseguir jogar, quando jogou foi mal, na maioria das vezes. Pois é. Henrique, traz aí sua consideração sobre o William Maranhão, e aí você já se despede, né? Isso, isso. Boa. É isso, acho que estou aqui mais ou menos na mesma página que o Leandro aqui colocou. É difícil sentir alguma coisa com a saída de Maranhão, ele sequer chegou ao Bahia, só reforça o nosso sentimento de que nossas contratações, tanto faz, elas não causam impacto esperado. É isso, o William Maranhão apareceu quando foi ventilado o nome dele, na verdade, quando falou da contratação dele, a gente conseguia até visualizar ele como a pessoa que ia fazer aquela entrada da área do Bahia, fazendo a linha entre os zagueiros, só que não conseguiu fazer, talvez se tivesse mais tempo e se recondicionasse, pudesse ajudar mais o Bahia, mas pelo que mostrou, não mostrou. Então, sim, é mais, fala mais sobre a qualidade dos profissionais que estão contratando no Bahia, do que sobre a contratação de William Maranhão, que é, não ajudou em nada, indo pela porta dos fundos ali, não no sentido de não queremos de volta ou vai sair escorraçado do Bahia, mas saiu a francesa, né? Saiu, fez uma viagenzinha, problemas pessoais, estou no Santos. Acho que de recado final aqui, eu queria dizer para a torcida do Santos, que além de William Maranhão, a gente tem um excelente lateral esquerdo chamado Matheus Bahia aqui. Se vocês quiserem puxar, pode puxar, viu? Nível Europa. É, nível Europa. Não, você já viu, o pessoal gosta de Maranhão, Bahia, porra, tá tudo ali no mesmo contexto, porra. O planejamento tem que ser assim. O Info Bahia é um site muito confiável, o pessoal que faz alguns canais sobre o Bahia, como Matheus Barbasso, que eu acho que eu já trouxe aqui, se não trouxe, já apareci lá. A gente se conhece, basicamente. Mas é um pessoal que faz ótimas análises sobre o Bahia e se juntaram nesse Info Bahia, nessa live aí, bem legal, o link está na descrição, todos os créditos a eles. E vocês veem nos comentários do Barbaço, do João Leira, do Henrique Freire, do Vitor Pinheiro e do Fefo Noronha, que eu não sei se é meu parente, mas pode ser, porque eu tenho parentes na Bahia, é... vai que é, sei lá, que a saída do William Maranhão lá do Bahia não foi exatamente algo negativo na visão de cinco analistas diferentes do clube. Cinco. De novo, um jogador que sai do Atlético-Goianiense, que até fez um brasileiro, terminou a frente do Santos, inclusive, os dois vão para a Sula, mas o Atlético foi nono, o Santos foi décimo, 53 pontos a 50. E vai, sai do Atlético-Goianiense e vai para o Bahia, time de Série B, com todo o respeito ao Bahia, ou seja, sai de um time que foi bem no brasileiro, classificado para a Sula, para um time que caiu para a Série B e que sequer passou de fase no Campeonato Baiano, nove jogos depois vai embora. Eu olho com uma visão muito torta, com uma suspeita muito grande do que o Santos está fazendo. Aí, o Santos, em vez de aproveitar uma rescisão, porque disse que só quer jogador de graça, fala que só pega jogador de graça, ainda não abriu bolso por ninguém, pelo menos no momento que estou gravando, 7h57 da noite dessa quinta-feira, comprar jogador não comprou. Quer dizer, até o William Maranhão, porque pagou 500 mil por William Maranhão. E aí eu me pergunto, por quê? Não tem dinheiro para nada, mas tem para um volante que nunca se firmou em lugar nenhum, não foi bem no Bahia, médio no Atlético-Goianiense, não foi bem no Vasco, não foi bem na América. Pode dar certo no Santos? Pode, o futebol tem milagres. Mas o Santos foi lá botar dinheiro num jogador que ninguém acha que vai resolver, aparentemente só o pessoal dentro do Santos. E a gente reza para que o pessoal dentro do Santos esteja certo. Além disso, além disso, deu contrato de 3 anos ou 2 anos e 9 meses, já que estamos no fim do terceiro mês de 2022, até dezembro de 2024. Eu sou o cara que bato na tecla. Jogador que você não tem garantia de que vai resolver seus problemas, você não pode dar contrato longo, porque depois fica aí Romário sendo emprestado até hoje, Rodrigão João, anos e anos sendo emprestado, Copete sendo emprestado, meu Copete é só um exemplo, até virou por um tempo o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, mas enfim, vocês entenderam o conceito. Daniel Guedes, 200 anos emprestado e rescindiu também nessa quinta, não acho que vai no vídeo, mas fica a informação, rescindiu o contrato, enfim. Taylson, a lista do vídeo de hoje de manhã que inclui Alanzinho, que inclui Jobson, que inclui jogadores muito abaixo do que o Santos precisa. Aí o Santos vai lá e dá três anos de contrato, dois anos e nove meses, para um jogador que ninguém está achando que vai resolver problemas. Eu fico com dúvidas. Isso coloca uma pressão absurda no William Maranhão. Se ele dá errado de cara e não consegue se recuperar, tem mais dois anos e meio de contrato aí. Vai ficar sendo emprestado, a torcida reclamando. Se ele não honra, estou falando da visão da torcida, o investimento feito nele, isso eu falo também de salários, a torcida vai falar um monte para o coitado. Se ele joga mal, a torcida que já não quer, como é que essa diretoria vai justificar? Porque essa torcida teve muita paciência com a diretoria. Tem que arrumar as contas e tem de fato. A gente vai, entre aspas, negligenciar um pouco o campo, tentar salvar o campo de outras maneiras para focar no futuro do clube, o que eu super entendo. Mas chegou num limite. A torcida não aguenta mais. Foram três lutas contra o rebaixamento e a sua primeira contratação pós terceira luta é um volante que o Bahia não faz a menor questão de ter no elenco. Porque se o Bahia quisesse ter no elenco, fazia jogo duro como o Ceará faz pelo Sobral. Não quer vender. Agora, aparentemente, nem o Sobral quer sair uma notícia de um site lá de Pernambuco que eu esqueci o nome, desculpa. Mas, enfim, se ele fosse bom assim, o Bahia falava, não, 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 não. Ou pagar muito ou a gente não vai liberar. Não à toa, o Santos não quer fazer esse anúncio. Isso está apurado por diversos setoristas, até contratar outra peça para tentar amenizar a pressão da torcida. porque sabe que a torcida vai pressionar o jogador. E, coitado dele, mas eu também faço parte dessa pressão. Esse vídeo é parte da pressão? Sim. Porque é inaceitável a primeira contratação do Santos, depois de terceira luta contra o rebaixamento em três campeonatos em que é possível rebaixar, ser um jogador sem destaque nenhum na carreira. E com números piores que o do Camacho, que eu vou trazer daqui a pouquinho. A pressão sobre o William Maranhão só prejudica. Bato na madeira como um símbolo da minha torcida e que todos os minutos de vídeo, quanto? 7h40 até aqui, eu esteja completamente errado e toda a torcida esteja errada, porque não tem ninguém defendendo. Então, se tem algum milagreiro defendendo a contratação, que esse esteja certo. De resto, torço para que todo mundo, eu incluso, estejamos errados, porque não consigo enxergar nenhum motivo para essa contratação ser feita. Tem uma matéria do UOL, por exemplo, que fala por que o Santos, apesar da pressão da torcida, internamente tem certeza que é uma boa contratação. E eu não tenho motivos na matéria. É só o departamento de scout aprovou, o Bustos falou beleza e vambora. E parece que o Bustos, segundo a matéria, falou beleza, vambora, porque é um volante cão de guarda. Aí eu gosto pessoal, eu sou contra, mas tudo bem, ele acha que tem necessidade, beleza. Mas não tem dados que justifiquem isso. Não tem vídeos que justifiquem isso. Eu estou há dias assistindo vídeos do William Maranhão. Não tem nada que justifique essa contratação. Nada. De novo, torcendo para estar errado. Mas não tem nada. Números inclusos. Claro que a gente traz, dentro de contextos, quais eram as peças que ele tinha ao lado do Atlético Paranaense, quais eram as formações, ele era muito pressionado, mas, tirando do contexto, colocando friamente os números que dizem algo, querendo ou não, ele tem números piores que o Camacho em todos os quesitos. 2021. Ações defensivas com êxito. Tem menos que o Camacho. Obrigado ao Henrique Farinha, que é membro do canal e passou os números no Twitter dele. Duelos defensivos. Menos que o Camacho por jogo. Duelos defensivos ganhos. Menor a porcentagem do que o Camacho. Bolas aéreas. Até ganha um pouquinho a mais. Beleza, né? Vamos lá. Então vamos rezar para isso. Cortes. Corta menos que o Camacho. Carrinho. Bom, na bola. Dá menos que o Camacho. E não é a especialidade do Camacho. Bom, também não sei qual é a especialidade do Camacho, mas vocês entenderam. Chuta menos. Corta menos. Faz mais faltas. Toma mais cartões. É pouco. 15 a 14, mas tomou mais. Aí eu falei, vou usar, vou atrás dos números do Maranhão no Brasileiro do ano passado em comparação com os do Alisson. Desarma menos. Intercepta menos bola. Aí eu falei, meu Deus, não é possível. Eu queria muito saber qual é a análise que o departamento de análise de scout, enfim, do Santos fez, que justifica a contratação. Eu só queria saber, se eles vierem me entregarem os números, os motivos, tem meu contato. Todo mundo lá tem meu contato. É só chegar em mim e falar, eu mudo meu discurso. Não tem problema. Mas pesquisando, 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 eu não consigo encontrar um motivo sequer. E se não tem motivo, se a gente não encontra um motivo, sendo o meu trabalho, imagina o torcedor, que nem tem que pesquisar. Ele só vai pela emoção e ninguém entregou nada de bom sobre o jogador para o torcedor. Ele vai colocar ainda mais pressão. Qualquer errinho do William Maranhão vai ser uma pressão absurda em cima dele. Absurda. A pressão com que esse cara vai entrar em campo já é absurda e nem anunciado ele foi. É uma contratação muito arriscada. Muito arriscada. Muito arriscada. Repito, torçamos para que todos estejamos errados e ele brilhe, que é o que a gente sempre fala aqui. Se a gente erra criticando, quer dizer que deu bom para o Santos e por mim. Tudo bem. Mas é inegável que parece que o Santos caiu naquele ciclo que eu sempre cito, o ciclo para o Madsson. Tira o Pará, coloca o Madsson. Ai, não dá mais o Madsson. Volto para o Madsson. Hum, não dá para o Madsson. Tira o Madsson. Volto para o Madsson. É aquele ciclo. Fica lá. Vai ser aparentemente isso. Um, Camacho foi mal. William Maranhão. Um, William Maranhão não dá. Volto o Camacho. Tira o Camacho. Volto o William Maranhão. Porque agora não tem mais o Jobson para fazer. Então fica nesses dois. Que é basicamente o ciclo que a gente está vendo no meio do campo do Santos hoje. Sai o Camacho. Entra o Zanocelo. Ih, Zanocelo foi mal. Vem o Sandri. Hum, foi mal. Volto o Camacho. Esse ciclo de jogador que não rende. Não conseguem colocar alguém que resolva. Resolveu. Pá. Não vai sair do time. Não tem conseguido. O Santos não tem conseguido nessa gestão fazer isso. É a realidade. É a realidade. Ah, mas pelo menos é melhor que o Camacho. Mas o quão melhor que o Camacho, se ele for de fato? É muito? Vai resolver problema? Ou é só alguém que está tão mal, aí alguém um pouquinho mal, continua tudo ruim? Mas ele é melhor que o outro. Né? Ser melhor que alguém não quer dizer que você é bom. Entendeu? Enfim, é complicado. Nove jogos no Bahia que não fez questão de ficar com o jogador. O Santos escolheu um caminho de colocar pressão num jogador que a torcida já não queria. Precisa chegar muito a pé sair para, como eles querem amenizar na apresentação, para que o torcedor foque em jogadores realmente que resolvam e dê em folga ao William Maranhão. Porque, William, com todo respeito, como eu sempre falo, eu falo aqui do jogador, não da pessoa. Eu te desejo a maior sorte do mundo no time para o qual eu torço. Veja só. A pressão vai ser difícil e a culpa não é sua. Mas o torcedor tem razão em fazê-la nesse momento. Porque a diretoria não deu nenhuma justificativa para que a contratação fosse feita. Enfim, beijo e tchau.